E a Polícia Rodoviária Federal apreende cerca de 70 mil reais em mercadorias transportadas sem nota fiscal na BR-153 em Porangatu. A fiscalização de rotina aconteceu na unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal em Porangatu. Os 49 celulares e as 49 impressoras estavam sendo transportados no bagageiro de um ônibus de turismo. A mercadoria avaliada em cerca de 70 mil reais não tinha nota fiscal. O ônibus saiu da cidade de São Paulo e seguia para São Luís do Maranhão. De acordo com a polícia, as mercadorias foram adquiridas na região do Brás, na capital paulista. O homem que realizou a encomenda foi qualificado e os produtos enviados para a Receita Federal.